E aí rapaziada que acompanha o canal Aqui pega o fiotinho hein Tamo junto hoje pra mais uma dica aí Hoje nós tamo aqui no Lago Azul Em Onda Verde Aqui o tancão aqui, cabeceira Aí eu tô aqui De telespectador, tá meu amigo Aqui ó Alessandro de Luca Canal no Youtube Também de pesca aí, o Alessandro de Luca Cowboy, Cowboy Pesca Segue nós lá Aí sim hein Aqui pega o fiotinho Aqui pega nada, nada, nada Tá louço hoje Mas nós vamos passar a dica aí de uma isca Que tá sendo matadeira aqui Nós pegamos um pedaço de queijo Mussarela Ok Queijinho Anzol 4 barra 0 Isso aqui ó gente Isso aqui encontra no supermercado Tudo, aquele queijinho saboroso Aí metade de seis pesca Metade de seis come Que é uma delícia Ó, vem com o anzol aqui Bem no meinho aqui Gente ó Furou Vai sair o anzol aqui ó Pega Vira ele bem aqui em cima Aqui ó Ah Gustavo Mas não sai Então agora Tá o O negócio Que eu devia ter pego Vou deixar o queijinho pendurado Aqui em cima Aqui e vou pegar ali Pra mostrar Ó Macarrão Soca macarrão Vai queijinho aqui galera Ó Aqui o macarrãozinho atravessado Ó Ajuda A dar mais peso na isca Ok E a travar o anzol Certo Agora nós vamos pegar Vamos arremessar lá no meio Aí ó Ok ó Queijinho fica atravessado O macarrão E não sai o anzol Beleza? Acompanha aí gente Vamos jogar lá agora Vamos pegar os tambas brutos Outro fighting Outro E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.